Música 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 A tristeza do amor que passou Não é o seu amor Se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Amigo, o Senhor Saramá Já o povo mandou lhe dizer Se é tanto do seu sonho, não vai Que muito vai se arrepender Pergunte-lhe ao seu orixá O amor só é bom se doer Vai, 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 vai Sofrer, vai Chorrar Dizer Que eu não sou ninguém de rir Nem conversa de esquecer A tristeza do amor que passou Não é o seu amor Se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Amigo, o Senhor Saramá Já o povo mandou lhe dizer Se é tanto do seu sonho, não vai O mundo vai se arrepender Pergunte-lhe ao seu orixá O amor só é bom se doer Pergunte-lhe ao seu orixá O amor só é bom se doer Vai, 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 vai Vai sofrer Vai chorar Dizer Que eu não sou ninguém de rir Em conversa de esquecer A tristeza do amor Que passou Não é o seu orçamento Uma estrela aparecer Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Saramá Chambul Saramá Chambul Saramá Chambul Você só pensa que não esquece o compromisso